Eu era um pecador, não tinha valor Não conhecia Deus, mas logo supliquei A Deus então clamei Oh, mostra-me o caminho Oh, Jesus, não sei porquê Tu me amas tanto assim Pois eu sei que escrevestes o meu nome lá no céu E não vai apagar Purifica a minha vida Me consagra mais e mais Oh, Jesus, meu Salvador Só Tu és meu Redentor Eu confio só em Ti Oh, Jesus, meu Salvador Só Tu és meu Redentor Eu confio só em Ti Eu confio só em Ti Eu confio só em Ti Oh, Jesus Eu confio só em Ti Eu confio só em Ti Obrigado.